Oh, oh, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões Aô, mulher, não pisa não, porque o mundo dá muitas voltas Canal GKCDs no YouTube, o moral de Baratinga, país Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Oh, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Oh, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Eu te amava tonto, mas você não deu valor, agora recente você tem outro amor Eu te amava tonto, mas você não deu valor, agora recente você tem outro amor Eu sei que a minha vida é pra você não ter valor, se você me dá uma chance eu te amo amor Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Oh, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Oh, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Oh, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Eu te amava tonto, mas você não deu valor, agora recente você tem outro amor Eu sei que a minha vida é pra você não ter valor, se você me dá uma chance eu te amo meu amor Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Oh, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Forró, moleque, tá bizarra! O swing que toca nos paredões Oh, mulher, eu sei que você é muito nova, agora não dá Mas eu espero a sua idade, vamos se casar Estou namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços muito com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Estou namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços muito com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Olha, meu amor, dependendo de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta, meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Olha, meu amor, dependendo de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta, meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Eu sou uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços muito com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Estou namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços muito com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Olha, meu amor, dependendo de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta, meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Olha, meu amor, dependendo de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta, meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões A saudade apertou Te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou Te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei Vai um abraço para meu mano O swing que toca nos paredões Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou Te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou Te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou Te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Oh, vai um abraço para meus parceiros Qual o bicho, você é massa Segura esse aí, garoto Forró, moleque da pisada No volume 3 É nóis, ouvimos o som na guitarra É noite de balada Telefone toca, moleque da pisada É o forrozão da roça E hoje tem forró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala É noite de balada Telefone toca, moleque da pisada É o forrozão da roça E hoje tem forró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão A novinha sai do chão Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão A novinha sai do chão É noite de balada Telefone toca, moleque da pisada É o forrozão da roça Se hoje tem forró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala É noite de balada Telefone toca, moleque da pisada É o forrozão da roça Se hoje tem forró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão Voltados para a show 62-998-33-18-24 Do Goiás para o Brasil É show! Forró, moleque da pisada Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Hoje o TN1 Só tanto assinar o garoto Em Brasília Meu amor foi embora E deixou do seu pisão Vou tomar providência Depois da decisão Não tô nem aí Eu não quero nem saber Chegou fim de semana Eu vou pro barbebê Meu amor foi embora E deixou do seu pisão Vou tomar providência Depois da decisão Não tô nem aí Eu não quero nem saber Chegou fim de semana Eu vou pro barbebê E eu não quero saber De você voltar comigo Ficou com meu amigo Ficou com meu amigo Agora tá arrependida Querendo voltar Você que me traiu E eu não vou perdoar E eu não quero saber De você voltar comigo Ficou com meu amigo Ficou com meu amigo Agora tá arrependida Querendo voltar Você que me traiu E eu não vou perdoar Olha nóis aí galera No volume 3, é nóis, forró, moleques da pisada Meu amor foi embora, deixou dos opção Vou tomar providência, depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber Chegou fim de semana, eu vou pular bebê Meu amor foi embora, deixou dos opção Vou tomar providência, depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber Chegou fim de semana, eu vou pular bebê E eu não quero saber de você voltar comigo Ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida, que eu não vou voltar Você que me traiu e eu não vou perdoar E eu não quero saber de você voltar comigo Ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida, querendo voltar Você que me traiu e eu não vou perdoar Forró, moleque da pisada Com o swing que toca nos paredões Alô mulher, eu te amava tanto Mas você não deu valor Agora venta trem Você manda mensagem Você manda mensagem, então você me liga Só me dá na vida, só me dá na vida Você manda mensagem, então liga de novo Apertar o novo, já tá na boca do povo Você manda mensagem, então você me liga Só me dá na vida, só me dá na vida Você manda mensagem, então liga de novo Apertar o novo, já tá na boca do povo Eu te amava tanto Mas agora mudou Chegando na balada A vida se encontra, amor Tentou me iludir Isso que eu não sabia Eu não te quero mais Aventa é tanta covardia Obrigado, meu Deus Por mais um trabalho realizado No volume 3 Se manda mensagem, então você me liga Só me dá na vida, só me dá na vida E se não dá mensagem, então liga de novo Apertar o novo, já tá na boca do povo Você manda mensagem, então você me liga Só me dá na vida, só me dá na vida E se não dá mensagem, então liga de novo Apertar o novo, já tá na boca do povo Eu te amava tanto Mas agora mudou Chegando na balada A vida se encontra, amor Tentou me iludir Isso que eu não sabia Eu não te quero mais Aventa é tanta covardia Eu te amava tanto Mas agora mudou Chegando na balada A vida se encontra, amor Tentou me iludir Isso que eu não sabia Eu não te quero mais Aventa é tanta covardia Forró, moleque da pisada O suíde que toca nos paredões Alô, moçada Aqui é todo fã de nós Olha a nossa pão da voz E o nosso tempo explodiu Nosso sério explodiu Na boca do povão Olha a nossa aí de novo Na nossa reunião Nosso bebê Tá tocando e a galera Tá botando Toca pro povo Calumbo E também pro Goiânio Vai um abraço Vai um abraço aí Pra meu grande amigo Homem Santos Segura essa aí Garoto Vamos junto Alô, moçada Alô galera Olha a nossa Chegando aí Pra tocar Pra vocês Curtir Alô galera Aqui é todo fã de nós Olha a nossa Pão da voz E o nosso sério explodiu Nosso sério explodiu Na boca do povão Olha a nossa aí de novo Na nossa região Nosso bebê Tá tocando e a galera Tá botando Toca pro povo Toca longa E também pro Goiânio Porra, moleque da pisada O joelho que toca Nos paredões Oh meu Deus Sempre você no nosso comando Oh meus parceiros José mais José Nilson Não baixa a cabeça não Meus parceiros Vamos seguir em frente Deus tá no nosso comando Eu sei por que que ela me deixou Até agora estou em decisão Se ela me trocou Por outro amor Deus Será por que que ela me deixou Até agora estou em decisão Se ela me trocou Por outro amor Se eu fui errado Quero saber por que que é A noite passada ela foi embora Agora está morando Na casa do Zé Se eu fui errado Quero saber por que que é A noite passada ela foi embora Agora está morando Agora está morando Até agora estou em decisão Se ela me trocou Por outro amor Vai abraço a vocês Se eu fui errado Eu fui errado Meu amigo Meu amigo Deus tá no nosso comando Deus é por que que ela me deixou Até agora estou em decisão Se ela me trocou Por outro amor Essa é por que que ela me deixou Por outro amor No volume 3 Vamos a demetir o nosso coração de lado a lado Você me iludiu Você me iludiu Agora me trocou Por outro namorado Vamos a demetir o nosso coração de lado a lado Você me iludiu Agora me trocou Por outro namorado Você me iludiu Agora me trocou Por outro namorado Contatos para show 62-998-3318-24 Você me iludiu Que tava comigo Mas não deu valor Você mandou mensagem Pra falar comigo Que está com outro amor Você me iludiu Que tava comigo Mas não deu valor Você mandou mensagem Pra falar comigo Que está com outro amor Vamos a demetir O nosso coração de lado a lado Você me iludiu Agora me trocou Por outro namorado Vamos a demetir O nosso coração de lado a lado Você me iludiu Agora me trocou Por outro namorado Por outro namorado Você me iludiu Agora me trocou Por outro namorado Oh, Milena Não faz comigo assim não Por outro namorado Por outro namorado Alô galera de todo o Brasil, ó o forró moleque da pisada chegando aí no volume 3 A gente faz um sucesso e quem curte é você Olha o moleque da pisada chegando aí, no volume 3 pra vocês curtir Moleque da pisada só toca pancadão, com Deus nunca manda o trem aqui tá bom Olha o moleque da pisada chegando aí, no volume 3 pra vocês curtir Moleque da pisada só toca pancadão, com Deus nunca manda o trem aqui tá bom Com Deus no comando minha banda vai tocar, moleque da pisada pra vocês dançar Com Deus no comando vão se divertir, esse é o volume 3 pra vocês curtir Olha o moleque da pisada chegando aí, no volume 3 pra vocês curtir Moleque da pisada só toca pancadão, com Deus nunca manda o trem aqui tá bom Olha o moleque da pisada chegando aí, no volume 3 pra vocês curtir Moleque da pisada só toca pancadão, com Deus nunca manda o trem aqui tá bom Olha o moleque da pisada chegando aí, no volume 3 pra vocês curtir Moleque da pisada só toca pancadão, com Deus nunca manda o trem aqui tá bom Olha o moleque da pisada chegando aí, no volume 3 pra vocês curtir Moleque da pisada só toca pancadão, com Deus nunca manda o trem aqui tá bom Com Deus no comando minha banda vai tocar, moleque da pisada pra vocês dançar Com Deus no comando vão se divertir, esse é o volume 3 pra vocês curtir Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e hoje em diante ela vai curtir Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e hoje em diante ela vai curtir Porra, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões Ela está sofrendo, é por um amor bandido Ele está se arrependido, e no momento ele quer voltar Vai fora, sai fora, não quero você na minha vida Vai curtir com sua querida, porque minha vida tá desimpedida Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e hoje em diante ela vai curtir Ela está sofrendo, é por um amor bandido Ele está se arrependido, e no momento ele quer voltar E agora, vai um abraço aí, pra meu amigo Ela vai curtir, e hoje em diante ela vai curtir Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e hoje em diante ela vai curtir Ela está sofrendo, é por um amor bandido Ele está se arrependido, e no momento ele quer voltar Sai fora, sai fora, não quero você na minha vida Vai curtir com sua querida, porque minha vida tá desimpedida Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e no momento ele vai curtir Ela está sofrendo, é por um amor bandido Ele está se arrependido, e no momento ele quer voltar E agora, vai um forte abraço aí, pra meu nome daê O forró, moleque, não tá pisando no rolo 13 Toca nós aí, garoto, que é sucesso Tamo jogando Tô à procura de você, e você partiu Você me deixou no mar, que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando, o que que eu vou fazer Vou procurar outra mulher pra me te esquecer Oh oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões E agora, vai um abraço pra meu pai Dimas Lá no Vão de Almas Goiás, e seu filho Valmir Muito obrigado, meu velho, pela força Eu estou namorando, agora eu vou casar Antes do relacionamento, vamos ter que conversar Tudo que eu falar, você tem que me aceitar E se você não me ouvir, vamos acabar por aqui Tô à procura de você, e você partiu Você me deixou no mar, que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando, o que que eu vou fazer Vou procurar outra mulher pra me te esquecer E agora vem aí, pra casar com a gente Garoto do Ciclete É com você, parceiro Deixa comigo, moleque da pisada Chama que é você Eu estou namorando, agora eu vou casar Antes do relacionamento, vamos ter que conversar Tudo que eu falar, você tem que me aceitar E se você não me ouvir, vamos acabar por aqui Tô à procura de você, e você partiu Você me deixou no mar, que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando, o que que eu vou fazer Vou procurar outra mulher pra me te esquecer Eu estou namorando, agora eu vou casar Antes do relacionamento, vamos ter que conversar Tudo que eu falar, você tem que me aceitar E se você não me ouvir, vamos acabar por aqui Tô à procura de você, e você partiu Você me deixou no mar, que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando, o que que eu vou fazer Vou procurar outra mulher pra me te esquecer Valeu moleque da pisada, agradeço pelo apoio, carinho Sucesso garoto, tamo junto Eu quero participar do aerocentro-oeste Só quero agradecer pelo espaço e o caminho Valeu! Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, vai um abraço para todos os meus fãs Tudo moleque da pisada Olha nós chegando aí no volume 3 Olha meu amor, eu estou sofrendo Tua amargura, só estou bebendo A paixão maltrata, coração ferido Sem você na vida, tô desimpedido Olha meu amor, eu estou sofrendo Tua amargura, só estou bebendo A paixão maltrata, coração ferido Sem você na vida, tô desimpedido Tô desimpedido, pensando em você O tempo não passa, preciso te ver A paixão demais, dói no coração Olha meu amor, não me deixe não Olha meu amor, eu estou sofrendo Tua amargura, só estou bebendo A paixão maltrata, coração ferido Sem você na vida, tô desimpedido Olha meu amor, eu estou sofrendo Tua amargura, só estou bebendo A paixão maltrata, coração ferido Sem você na vida, tô desimpedido Tô desimpedido, pensando em você O tempo não passa, preciso te ver A paixão demais, dói no coração Olha meu amor, não me deixe não Contato para a paixão Contato para a paixão 62-9-98-33-18-24 Chama que a gente vai Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô mulher, eu curti a pedrada Eu gosto de curtir, curtir que a mulherada Só que é trudinho, é moleque da pisada Eu gosto de curtir, curtir que a mulherada Eu sou o que é trudinho, é moleque da pisada Por onde a gente chega, todo mundo faz a atenção E as novinhas vai sarrando e vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, isso é o que é trudinho É moleque da pisada, eu sou o mercado do Brasil Eu gosto de curtir, curtir que a mulherada Só que é trudinho, é moleque da pisada Eu gosto de curtir, curtir que a mulherada Só que é trudinho, é moleque da pisada Aô, vai abraço para meu parceiro Valido, estafado Milson Pereira, minha caracinha, cura garoto Por onde a gente chega, todo mundo faz a atenção E as novinhas vai sarrando e vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, isso é o que é trudinho É moleque da pisada, eu sou o mercado do Brasil Eu gosto de curtir, curtir que a mulherada Só que é trudinho, é moleque da pisada Eu gosto de curtir, curtir que a mulherada Só que é trudinho, é moleque da pisada Aô, vai um abraço para meu parceiro Alex Pérez, vamos juntos, garoto Porra, moleque da pisada Porra, moleque da pisada Comprei uma seiga vermelha, resolvi fazer zoeira Mulher que da pisada é sucesso essa noite inteira Chegando e vem pra cá e pode dançar a vontade Comprei uma seiga vermelha, solzinho autorizado Comprei uma seiga vermelha, resolvi fazer zoeira Mulher que da pisada é sucesso essa noite inteira Chegando e vem pra cá e pode dançar a vontade Comprei uma seiga vermelha, solzinho autorizado Chegando e vem pra cá e pode dançar a vontade Como esse Pereira na guitarra e o Zé Mata no gogão A mulherada vai chegando e vai descendo até o chão Filha que dá pesado, a Lume 13 aqui tá bom Contatos para show 62, 9, 9, 8, 3, 3, 18, 24 E leva esse show para a sua cidade Compre uma suje vermelha, resolve fazer um doer Moleque da pisada é sucesso a noite inteira Chega aqui vem pra cá, pode ganzar à vontade Flume que tá no teclado e o solzinho atrizar Compre uma suje vermelha, resolve fazer um doer Moleque da pisada é sucesso a noite inteira Chega aqui vem pra cá, pode dançar à vontade Flume que tá no teclado e o solzinho atrizar Lame que vem pra cá, pode ir arranchar Como esse Pereira na guitarra o Zé Mata no gogão A mulherada vai chegando e vai dançando até o chão Filhantes da pesada, o aluno 3 aqui tá bom Do lugar que me desatarei, pode arrochar o dom Mestre Pereira, na guitarra, nossa mata no bagulho A mulherada vai chegando e vai dançando até o chão Filhantes da pesada, o aluno 3 aqui tá bom E essa é do nosso guitarrista, Wilson Pereira Puxa essa guitarra, garoto Porró, moleque da pesada O swing que toca nos paredões E essa aqui vai pra todos meus mães Que curte o moleque da pesada aí, no volume 3 Obrigado galera Alô galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês se divertir Alô galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês se divertir Não toca chato e também arrasta o pé Toca o ritmo que quiser, a galera arrasta o pé Sou tecladista, meto leito no teclado Guitarista é animado, deixa a poeira voar Essa galera gosta do forró animado Pra dançar no rosto colado até o dia clarear Alô galera, olha a noite chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha a noite chegando aí Pra tocar o forró, pra vocês se divertir Alô galera, olha a noite chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha a noite chegando aí Pra tocar o forró, pra vocês se divertir Alô galera, olha a noite chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha a noite chegando aí Pra tocar o forró, pra vocês se divertir Não toca chato e também arrasta o pé Toca o ritmo que quiser, a galera arrasta o pé Sou tecladista, meto leito no teclado Guitarista é animado, deixa a poeira voar Essa galera, essa galera gosta do forró animado Pra dançar no rosto colado até o dia clarear Alô galera, olha a noite chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô galera, olha a noite chegando aí Pra tocar o forró, pra vocês se divertir Música Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ela é causada, mas não quer saber de nada Quando nós toca lambadão, ela vai descendo até o chão Guitarrista, sorrondeiro, você sabe o meu poder Solta a poeira do chão Ela balançou, vai em cima, vai embaixo Já não sei o que que eu faço, mexe, mexe lá menina Ela mexe, 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 ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão e requebrando lambadão Ela mexe, 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 ela treme, treme Vai descendo até o chão e requebrando lambadão Ela é causada, mas não quer saber de nada Quando nós toca lambadão, ela vai descendo até o chão Guitarrista, sorrondeiro, você sabe o meu poder Solta a poeira do chão Ela balançou, vai em cima, vai embaixo Já não sei o que que eu faço, mexe, mexe lá menina Ela balançou, vai em cima, vai embaixo Já não sei o que que eu faço, mexe, mexe lá menina Ela mexe, 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 ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão e requebrando lambadão Ela mexe, 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 ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão e requebrando lambadão E agora vai um abraço, Pedro Neto Segura essa aí, garoto Vamos junto Forró, moleque da pisada O suíndi que toca nos paredões E agora, faz um abraço pra meu grande amigo, Pedro Pérez Segura essa aí, garoto Olha que tem moral É nóis Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil 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 Olha nós aí, o povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil O turrão já tá suave, de dançar arrasta pé O salão já tá lotado, tá cheinho de mulher Quem tá dentro não quer sair, quem tá fora quer entrar Vai dançar arrasta pé até o dia clarear Olha nós aí, o povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nós aí, o povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, um abraço pra minha galera, um monte moleque aí É meu som, Pereira, soltando a voz Garota assanhada, sete essa bancada Se é o volume 3, o moleque da pisada Garota assanhada, sete essa bancada Se é o volume 3, o moleque da pisada Os moleque chegam, a mulherada vai em cima E contatos para show, é 62-998-33-18-24 E chamam o moleque da pisada E por a onda a gente chega, só toco como pisadinha Mulherada chega, pira com sua linda guitarrinha A mim tá no teclado, já se mata no gogó Me sinta na guitarra e instala um zaninho E por a onda a gente chega, só toco como pisadinha Mulherada chega, pira com sua linda guitarrinha A mim tá no teclado, já se mata no gogó Me sinta na guitarra e o salão saindo pó Garota assanhada, sete essa bancada Se é o volume 3, o moleque da pisada Garota assanhada, sete essa bancada Se é o volume 3, o moleque da pisada E aí, com um abraço pra meu primo, Alex E outra aí, papê do Zé Durmão de alma, região Música 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 Música